Quem vem para a pista agora é o pessoal da Rock Kids Aí o pessoal que vem também com motorização dois tempos Mas a garotada que tem idade para andar na categoria cadete Inclusive nós temos aí os pilotos que participaram da categoria cadete Temos aí o Regis Filho que cravou a pole position Guilherme Moleiro que foi campeão paranaense na categoria cadete Matheus Ramalho e o Francisco Neto vindo para a pista na categoria Rock Kids Está aí o Matheus Ramalho no destaque, já sentado no seu kart Ele que vai largar na terceira posição Está aí o Regis Filho Está aí o pole position Cravou o tempo de 47.081 o tempo da pole Lembrando que esses motores da Rock são de partidas elétricas Na minha tabela Aqui aparece o Regis Filho como pole position Na lista de classificação aqui na cronometragem aparece o Paulo Willemann Aqui com o kart número 45 A gente fica na expectativa Aí eles vão passar pela primeira vez Pela reta A gente vai conferir isso nas imagens Pela cronometragem aparece o Paulo Willemann Kart número 45 inclusive na primeira colocação Mas quem vai puxando o pelotão é o kart número 11 o Regis Filho E não se esquecendo de utilizar Aí a hashtag para participar do sorteio de um par de luvas da ULV Então se utilize da hashtag Hashtag ULV Copa Brasil de Kart Se utilize dessa hashtag Tanto nas postagens como também nas manifestações No chat Do canal do Youtube do portal Kart Motor Para a gente conseguir te localizar e te identificar Aqui para participar desse sorteio Que vai ser realizado pela própria ULV E você vai poder receber aí O ganhador receberá a luva O par de luvas da ULV Na sua residência Aí os kart da Rock Kids que já vem alinhados Volto a repetir que na cronometragem oficial Para quem está acompanhando pelo Live Time Vai aparecer aí o Paulo Willemann Na primeira posição Isso daí está aparecendo de forma errônea Aí a primeira fila é com o Regis Filho E o Guilherme Moleiro Tá aí kart número 11 e kart número 6 O Paulo Willemann Fecha o grid aí na quinta posição Ele tem que passar lento, lento, lento Quem determina a velocidade do grid É o Regis Filho Quem determina o alinhamento É o Guilherme Moleiro Guilherme Moleiro que já está levando o título de campeão paranaense E do Open da Copa Brasil para casa Aí nesse ano de 2021 Eles que vêm para entrar pelas canaletas Vamos para a largada corrida 1 Categoria Rock Kids Bandeira verde está tudo isso valendo Está aí com o Regis Filho Sustentando a primeira colocação Sendo seguido de perto pelo Guilherme Moleiro Guilherme Moleiro que tem aí o coach do Alex Grigoleto Aí os dois Está aí a briga pela liderança Guilherme Moleiro Não deixa barato Vai para cima do Regis Filho Mais atrás Temos aí o Matheus Ramalho O Francisco Neto e o Paulo Willemann Esse que vem para a parte de mergulho No Bastião chegando na curva do poste Curva negativa indecida Curva sempre complicada de fazer Seja em qual categoria do kart Aí essa curva é muito complicada de se fazer Eles que vão rasgando pela reta Completando a primeira volta Remota um total de 15 voltas Regis Filho Vem pisando forte no pedal da direita Já abre uma pequena vantagem Para o Guilherme Moleiro Que vai ficando mais para o Matheus Ramalho Está aí o líder Terinho na sua tela Categoria Rock Kids Completando mais uma volta Matheus Ramalho Crava a melhor volta da prova 47.719 Matheus Ramalho Que vem na terceira posição Vamos de carona Com o líder Está aí Regis Filho Deixa o kart dar aquela escorregada Motor dois tempos É mais forte que o motor quatro tempos Da categoria Cadete São pilotos que pilotam na categoria Cadete São pilotos entre 8 e 11 anos de idade Pilotando Já experimentando Uma motorização dois tempos Da categoria Rock Kids Regis Filho Vem na liderança E clava a melhor volta da prova 47.467 Está aqui o pessoal Lá da CK É falando que aqui despega forte Aqui o pessoal do Vem aqui é curso de Chirowet Aqui dando parabéns por Luquinhas Aqui o pessoal falando também que Esse kartzinho Esse motorzinho aí pega forte A aceleração é forte O torque é mais forte né O torque dele é mais forte Não tendo tanta Tanta velocidade final Mas tem um arranque fenomenal Então é o Douglas Lallucci Mandando boa tarde amigos Manda um salve aí Para minha avó Aniversário dela A dona Vilma É o nosso querido Jorge Lula Aqui mandando abraço Então abraço para a vovó Do nosso querido Douglas Que está lá na cidade de Aracatuba Curtindo as emoções Desse campeonato paranaense De kart 2021 E Copa Aliás Open Da Copa Brasil Preparatório para a 22ª edição Da Copa Brasil de kart E vamos com o líder Está aí Regis Filho Já tem oito décimos de vantagem Olha a briga ali Pela segunda colocação Guilherme Moleiro E Matheus Ramalho Está aí passando O Regis Filho Está aí a briga Pela segunda colocação Está aí o Guilherme Moleiro Atual campeão paranaense De kart Na categoria Cadete Quase, quase, quase Deu uma pisadinha Para fora ali O Guilherme Moleiro Quase que vai perdendo O kart número 6 Aí o Guilherme Moleiro Vai se sustentando Na segunda colocação Vai pisando mais forte No pedal da direita Vai tentando escapar Mar dos ataques Do Matheus Ramalho Que é o filho Do Danilo Ramalho Que também Sagrou-se campeão Paranaense de kart 2021 Aqui no cartódromo Luiz de Borghese Na cidade de Londrina No Paraná Está aí O Guilherme Moleiro Sinalizou Mas sinalizou Tipo Olha Passa por aqui E vamos juntos Eles fizeram uma troca De posições ali Para tentar chegar No Regis Filho Lembrando que É apenas a corrida 1 Ainda vamos ter A corrida 2 De todas as categorias Posições ali Claudinho Reis Calc Kids Pois é Matheus Ramalho O instrutor Coach E preparador Do Danilo Ramalho Está aí Quem ficou Eu estou achando Que é o Francisco Neto Eu fiquei na dúvida Se era o Francisco Neto Ou Paulo Villeman Não consegui reconhecer Pelo capacete Francisco Neto Que pena Mas é rápido Essa categoria Com dois tempos É rápida E Matheus Vim E Regis Filho São dois Pés Pesadíssimos Pés Pesadíssimos O Regis Filho Está demonstrando Já abriu 2.2 De vantagem Estamos aí Com sete voltas Para o final Está aí o líder Passando Aqui na sequência Com Matheus Ramalho E Guilherme Guilherme Moleiro É O Moleiro Que não precisa nem falar Campeão Paranaense De kart 2021 Na categoria Cadete E está aí o Regis Filho Entendendo a sua tela Está aí o líder Brincando na Rocks O que que Você sabe o que é o Motor Rock? Conta para nós Vem? Conta para nós Motor Rock É um motor feito Pela Vortex Que é a mesma fabricante Do Tony Kart Então na verdade Você está vendo Um motor Tony Kart Está aí a explicação Motor dois tempos Partida elétrica É É uma linha Que não é a linha Feita para os motores Das competições Do Mundial Do Do Europeu Do WSK Os grandes campeonatos De kart na Europa Essa linha É uma linha Mais Acessível Para campeonatos Nacionais E campeonatos regionais E para aqueles Mais diletantes Do kart Está aí a explicação De Claudio Reis Para quem tinha curiosidade Em saber De onde vem O Motor Rock Mas a qualidade Qualidade O Tony Kart E o Motor Vortex São a qualidade Do grupo Da Tony Kart E o Regis Filho Bate na viseira E grita Siga o líder Na Granja Viana A categoria Executiva É com o Motor Rock Também É com o Motor Rock Também É executivo Só que daí É sênior executivo É É para os PVK É Para os PVK Que acabaram De finalizar A primeira corrida Com o Sadere Aí vencendo a corrida A 1 Do pessoal da PVK Sadere Gosto muito do Sadere É um piloto De primeira linha Ele O Vicente Uma turma que Acelera a manhã Quatro voltas Para o final É só o Regis Filho Tocar até o fim A nossa tapadeira Ficou boa Agora Nós conseguimos Um pano preto Na janela Para quem pode imaginar Porque o sol Estava acertando Na careca dos dois velhinhos Aqui E principalmente Nas telas Eu estava tendo Quase uma insolação Pois é A gente não conseguia ver As telas De cronometragem A tela de companhia Corrida E a tela Do nosso Do nosso Do nosso chat Do nosso chat Era arquibancada Que está aqui Aqui O Homem de casa Está perguntando Como é que está A quantificação Regis Filho É o primeiro colocado Matheus Ramalho O segundo Clínio Baleiro O terceiro Paulo Vilma O quarto E Francisco Neto Que já ficou pelo caminho Já ficou pelo caminho É A CK Envelopamentos Está aqui Escreveu o LV Dele aqui Para É hashtag O LV Para ganhar a luva Da Da O LV Graças a Deus Está muito boa A A quantidade De De hashtag O pessoal está participando O pessoal está participando Está bem legal Só está faltando Os likezinhos Para a gente Pois é Na casa de 370 E nós temos que chegar Nos 700 Então nessa Período da tarde Aqui Então gente Vamos lá Vamos fazer a maratona De like Por favor Obrigado Homem de casa Aqui Não está alugado Está aí a liderança De Regis Filho E agora Como é que Eu quero saber Da onde Você está Assistindo Eu quero saber Da onde você é Entendeu Não só Como você está assistindo Mas da onde você é Falar para a gente Da onde você está E se você é cartista Do campeonato paranaense De kart 2021 E também do Open Da Copa Brasil E claro Se você Pratica o kartismo Também Se você gosta Pratica o kartismo Seja o rental Seja o kart O kart amador Ou o kart profissional Mr. Trevisão O Ramalho Está top Ramalho 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 Disputando com um piloto De dois anos De cadete Subiu da mirinha Mostrando a que veio E vem na segunda colocação A Maria Sade BHMG Está acompanhando a gente Aqui Um grande abraço Para a maravilhosa Belo Horizonte E o Regis Filho Que vem para contornar A curva da vitória Para rasgar pela reta Para ser o primeiro a ver Na bandeira quadriculada Vem Regis Vem Regis Vem Regis Vence Regis Filho A corrida 1 Na categoria Rock Kids Com Matheus Ramalho Em segundo Guilherme Modeno Em terceiro E Paulo Velleman Filho Em quarto